Teve acidente também no Jardim Planalto, na Zona Norte de Londrina. Um motorista ficou ferido e o repórter Sérgio Ribeiro esteve lá, em chatela. O que se vê aqui é uma má sinalização. Se nós olharmos realmente no chão, não há pintura alguma dizendo qual é a preferencial. As placas estão cobertas pelas árvores. A colisão aconteceu na esquina da rua Jussaraú Cabral. Uma pancada muito forte envolvendo um prisma e uma brasília. O condutor do prisma acabou sendo atendido pelo SEAT, encaminhado ao hospital da Zona Norte. A pancada foi bastante forte, onde os veículos colidiram, infelizmente não pegou diretamente nos ocupantes, mas o senhor Deline teve um corte extenso na região da cabeça. Muito confuso aqui, não tem sinalização nenhuma, ninguém sabe qual é a preferência. Se essa aqui é a avenida, vem daqui, vem daqui. Os caras, esses dias mesmo, um ônibus bateu num carro que também acabou com o carro também aqui. Não tem sinalização nenhuma aqui. Pode ver aí que está tudo apagado, não tem nada.